Para tanto, aperte o comando registrar presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência informa... Só um momentinho. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Publicada no Diário do Legislativo, ofício do Sr. Bruno Oliveira Alencar, presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, de 28 de novembro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 636 de 2019. Ofício do Sr. Márcio Ayala Pereira Filho, promotor de justiça de Santa Bárbara, publicado no Diário do Legislativo, do dia 17 de novembro de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos 2.590 de 2019. Três ofícios do Sr. Bilac Pinto, secretário de Estado e Governo, publicado no Diário do Legislativo, de 10 de 10, prestando informações relativas aos requerimentos, números 993, 1673 e 1674 de 2019. Dois ofícios do Sr. Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Segov, publicado no Diário do Legislativo, de 11 e 17 de novembro de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos, número 1678 e 1676 de 2019. Ofício do Sr. Heraldo Noronha Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Itabira, publicado no Diário do Legislativo, de 17 de novembro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 2332 de 2019. Ofício da Sra. Elizabeth Carneiro, chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicado no Diário do Legislativo, dia 1 de 11 de novembro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 690 de 2019. Ofício do Tenente Coronel PM Walter Anselmo Simões Rocha, comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, reiterando o convite para a reunião ocorrida no dia 27 de novembro, que discutiu o planejamento das providências a serem tomadas para a enretagração de posse no bairro Bonança, em Santa Luzia, conforme mandato judicial emitido pela terceira vara cível da comarca de Santa Luzia. Ofício do Sr. Richard Alcântara de Mello, apresentando a esta comissão denúncia de abuso de autoridade e de agressões cometidas por agentes públicos contra a sua pessoa. Ofício do Sr. Kleber Aurélio de Castro, enviado a esta comissão em 24 de 10 de 2019. Passa para a primeira fase da ordem do dia. E, antes de passar a primeira fase, eu gostaria de pedir licença à nobre parlamentar Andréia e ao Betão. Hoje, a gente não conseguiu participar do Pinga Fogo em função das votações. E aproveitar que, provavelmente, a Andréia também, Jesus, fará uma saudação. A gente não poderia deixar de registrar o dia da consciência negra, que é um dia que todos os brasileiros e brasileiras refletem sobre a escravidão, a desigualdade. Que atinge toda a população negra, homenageando o grande líder Zurbim dos Palmares. Para nós, negros e negras, não é dia de celebrar e festejar. É dia de denunciar, é dia de manifestar, é dia de lutar, é dia de colocar em evidência todo um processo de desigualdade neste país, onde negros e negras são submetidos e subjugados a um país onde a economia, os programas, as políticas públicas o excluem cada vez mais. Mas ontem, nos assustou, a véspera do Dia Nacional da Consciência Negra, um deputado atacou a exposição em homenagem ao novembro negro que estava sendo inaugurado na Câmara dos Deputados. O quadro arrancado da parede, jogado no chão pelo deputado, trazia dados reais, importantes, sobre a violência do Estado contra o povo negro e pobre. Podem arrancar uma, podem arrancar duas, mil imagens, mas nós vamos continuar denunciando o genocídio contra o povo negro. Vamos continuar denunciando o desemprego que só aumenta entre os negros. Vamos continuar denunciando os baixos salários. Vamos continuar denunciando o alto número de negros encarcerados e negras neste país. Vamos continuar denunciando a violência obstétrica praticada contra as mulheres negras. Não vamos nos calar. Vamos continuar denunciando o racismo institucional, impregnado, inclusive, aqui na Assembleia, quando procurei, por exemplo, pela primeira vez um médico aqui na Assembleia, eu não fui atendida, porque os que lá me atenderam não imaginavam que eu era uma deputada e que eu estava dentro, conforme as normas da casa, buscando um atendimento que é comum para os deputados aqui. São vários os exemplos que nós temos numa sociedade que ainda é racista, preconceituosa, xenofóbica. Vários exemplos que a gente traz. Por que não acredito? Outro dia também eu fui ao dentista, a dentista perguntou com qual deputado eu era casada. Então, são esse tipo de preconceito de racismo impregnado na sociedade, em vários espaços do parlamento, mas também em vários espaços deste país, nos campos de futebol, nas festas, nos bares, onde a gente vê só o povo nosso ou limpando o chão ou cozinhando. Onde a gente vai no aeroporto e vê o povo nosso limpando o banheiro, nunca entrando no avião, ou quase nunca participando de nada. Então, nós não podíamos abrir a reunião da Comissão de Direitos Humanos sem fazer as denúncias, sem fazer essa saudação e memória aos que lutaram, aos que resistem, como o Dandara, como o Zumbi e tantos outros que caíram, tombando, lutando para que o mundo fosse mais humano e que todos, negros e negras, pudessem, de fato, ter oportunidades e pudessem, de fato, mostrar as capacidades que cada um tem. O racismo também está na sociedade em maior geral, nas universidades, e nós tivemos, durante muito tempo, negros fora das universidades. É recente a história dos negros e negras poderem fazer um curso superior. Mas nunca nos chamam também para discutir outros temas, como economia, como meio ambiente. Sempre nos chamam para discutir o racismo, que a gente fala não porque está na pesquisa, mas o que a gente vive no nosso dia a dia. A gente fala não que está nos números, mas quando, desde criança, a gente aprendeu a lidar neste mundo onde nos exclui, onde nos quer nos tornar invisíveis e, acima de tudo, onde não querem discutir oportunidades. Vamos continuar celebrando a memória de Marielle, de Zumbi, dos Palmares, de Ágata e denunciando as vidas negras que importam, importam para todos nós. E quero deixar aqui um recado da Angela Davis para todas as deputadas e deputadas, os que nos acompanham, os que estão aqui nesta tarde, Numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, é preciso ser antirracista. E salve Zumbi dos Palmares. Eu passo ainda a palavra à co-presidente dessa comissão para brevemente também fazer uma saudação em função da nossa alteração da programação hoje na Assembleia e é uma oportunidade que essa casa também tenha duas deputadas negras eleitas pela primeira vez, se posicionando e se colocando também nesse dia tão importante. Boa tarde a todas, a todos. Quero fazer minhas palavras da deputada Leninha, com quem eu aprendo muito, mas dizer que, de fato, hoje a gente tem muito o que lutar. Esse plenário hoje está composto aqui por muita gente que ainda está lutando pelo direito à moradia e a gente já vem discutindo o quanto que as comunidades tradicionais vêm sendo perseguidas pela mineração, pela especulação imobiliária, mas a gente sempre traz no debate de que nós estamos falando de um racismo estrutural e estruturante. Não é só uma perseguição do ponto de vista capitalista, econômico, de apropriação de capital ou de acúmulo. O que a gente sabe que acontece com as principais cidades hoje da região metropolitana e com o estado de Minas Gerais, daqueles que estão vivendo a base abaixo da miséria, é uma situação em que a gente precisa enfrentar, primeiramente, o racismo como estrutura e como argumento cotidiano para que as políticas públicas, para que esse sujeito não alcance a cidadania. Nós estamos denunciando isso aqui na casa e o quanto a gente também é atacado por estar nesse lugar de defender os direitos humanos numa perspectiva de abolicionista, de romper com a lógica de que o papel do estado é apenas de repressão, de controle, mas, muito pelo contrário, o estado tem um compromisso de garantir a vida das pessoas e vida com dignidade, não é aquilo que sobra daquilo que os empresários não querem. Então, garantir a vida é um grande compromisso nosso, é um compromisso dessa comissão e é um compromisso dessas mulheres que chegaram aqui, depois de anos e anos, décadas e décadas de uma democracia falha, incompleta, dizer que o povo negro agora está ocupando espaço de decisão para não voltar atrás, muito pelo contrário, para a gente abrir espaço para que outras, que a gente deixe esse lugar da exceção, para que muitas outras mulheres negras ocupe esse lugar para denunciar esse país que nunca aceitou a abolição, nunca aceitou a liberdade dos negros como alto intrínseco, presente na alma, no corpo humano. Então, fazer essa audiência hoje, trazendo aspectos extremamente importantes, que é o direito à moradia, mas também o direito à dignidade daqueles que estão privados de liberdade, vai ser a grande tônica dessa tarde, e, por isso, Zumbi dos Palmares está presente aqui nessa construção e nesse diálogo que a gente tem diretamente com o território. Concluí, presidente. Obrigada, deputada Andréia. Queria agradecer também o deputado Betão. Quer fazer alguma saudação? Quero, presidente. Primeiro, dizer que é um prazer fazer parte dessa Comissão dos Direitos Humanos, que é presidida e co-presidida por duas mulheres negras com referência na luta da população negra aqui no estado de Minas Gerais. Eu venho lá de Juiz de Fora, que é uma cidade escravagista, foi uma cidade escravagista, ou é, podemos, de acordo com a visão, que tentou varrer, deputada Leninha, para, debaixo do tapete, toda a história de uma cidade que foi construída pela mão de obra dos negros, que era uma região cafeeira, grande produção de café, toda aquela área. E, durante o nosso mandato como vereador, nós dávamos muita assistência ao movimento negro, movimento negro unificado, lá em Juiz de Fora, em todas as demandas, inclusive aprovando o projeto do dia 20 de novembro, com um dia também de feriado municipal, como ocorre no estado do Rio de Janeiro, que é estadual, em diversos estados e cidades, e que foi derrubado, depois, na justiça, pela oligarquia, pelos grandes empresários. Mas, como deputado estadual, nós vamos continuar ajudando, procurando ajudar, principalmente nessa questão da certificação dos quilombolas, que lá na nossa região, além de serem poucos, as demais são invisíveis, e está ajudando também no combate, nessa luta de classe que existe no mundo inteiro, que está exacerbado, principalmente aqui na América Latina, no combate à pobreza e no combate à exploração da mão de obra, junto com homens, mulheres, brancos, negros, e toda a classe trabalhadora, que é composta, principalmente, aqui no Brasil, pela população negra. Então, parabéns. Obrigado. Obrigada, Adobetão. Vamos passar agora para a segunda parte da ordem do dia, na primeira fase, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Na mesa aqui, o projeto de lei número 3.601 de 2016, segundo turno, que dispõe sobre as terras devolutas estaduais e da outras providências. Na condição de relatora, eu passo a emitir o meu parecer. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 3.601 de 2016, Comissão de Direitos Humanos, da autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei 3.601 de 2016, dispõe sobre terras devolutas estaduais e da outras providências. Aprovado no primeiro turno na forma do substitutivo número 2, foi o projeto distribuído a esta comissão em virtude do requerimento e à comissão de administração pública para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, respectivamente, inciso 5 e 1º, combinado com o artigo 189 do regimento interno. Posteriormente, a aprovação no primeiro turno foi anexado a esta proposição o projeto de lei número 870-2019, que institui a regularização fundiária urbana, reúrbina o Estado e da outras providências. Houve ainda manifestação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por meio de ofício 23357, presidência, que é acerca dos dois projetos. Segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. A fundamentação. A proposição em tela visa atualizar o arcabouço jurídico no tocante à regularização fundiária das terras devolutas do Estado, entendendo o tratácio de pauta de suma importância para a promoção da dignidade da vida na cidade e no campo e haver grande passiva estadual diárias a serem regularizadas e um anseio popular em ver retomadas as ações que trarão para a formalidade milhares de terrenos devolutos ocupados conforme consta de sua justificação. No decorrer da tramitação do primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a definição de terras devolutas e glebas que não se encontram no domínio particular por título legítimo e nem constituem próprios da União, do Estado ou dos municípios e elucidou o tratamento constitucional dada a matéria tanto no âmbito federal quanto estadual. Concluindo, possui juridicidade, constitucionalidade, legalidade com a emenda número 1 que apresentou a qual suprimiu três artigos da proposição por entender já estarem contemplados em legislação vigentes artigo 40 e 44 e exorbitarem competências já previstas com exclusiva do Poder Executivo. Em seguida, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria pronunciou-se sobre o mérito da proposição, especificamente no tocante à política fundiária e à alineação de concessão de terras públicas. Avaliou que o projeto de lei tem contribuição importante a oferecer, porém entendeu que merecia ser aprimorado o motivo pelo qual apresentou o substitutivo número 1. Em seu turno, a Comissão de Administração Pública mencionou as mudanças realizadas por meio do substitutivo número 1 da comissão que o antecedeu. Avaliou que a proposição e a análise é meritória e objetivando ajustar certas impropriedades e erros materiais, apresentou o substitutivo número 2 que incorporou o conteúdo do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Agropecuária e Água Indústria. Pelo exposto, evidencia que na forma de sua aprovação do primeiro turno, o escopo da proposição original foi ajustado de modo a melhorar, atender a intenção nela delineada e a refiná-la sob o prisma da sua constitucionalidade e legalidade, buscando-se ainda uma melhor técnica legislativa e sua adequação na perspectiva da organização da administração pública. Contudo, nesta etapa de sua tramitação e quanto à análise de mérito pertinente a esta comissão, cabe-nos dizer que restam ainda breves adequações a serem feitas no vencido do primeiro turno. A primeira delas é a exclusão do inciso 1 do capítulo do artigo 49, pois não há justificativa para o perdão de dívidas das empresas arrendatárias quando do recebimento das terras devolutas que ainda se encontram em sua posse em função de contratos de arrendamento firmados ou renovados, mesmo que se vise a celeridade na resolução e arrecadação de tais áreas. Ademais, o Estado possui responsabilidade e deveres legais em relação ao patrimônio público, especialmente se considerada a atual crise orçamentária enfrentada por Minas Gerais. Tais áreas integram o domínio público patrimonial do Estado. Daí, o perdão que se pretende constituir de certa forma afronta os direitos coletivos para a população mineira. Afinal, como já é lucidado pela Comissão de Administração Pública em seu parecer do primeiro turno, leis que promovam a identificação e discriminação e arrecadação de terras devolutas e, por outro lado, estabeleçam os requisitos necessários para sua alienação e concessão a terceiros no contexto de efetivação de políticas públicas rurais e urbanas, resultam na proteção do patrimônio público e na salvaguarda de interesses coletivos e sociais. Grifo nosso e não o contrário. Lá do outro, o perdão pretendido pelo inciso 1 do capítulo do artigo 49 configura a nosso bem uma espécie de concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorre renúncia de receita, isso significando que caberia em cada caso a estimativa do impacto orçamentário financeiro de forma justificada e publicizada nos termos da Lei Complementar 101 de 2000, o que não está nem pode ser contemplado no dispositivo em comento, tampouco na proposição sobre a análise. Há, inclusive, decisões judiciais em função dessa nossa posição, a exemplo da apelação civil 12407486, 5478001 Minas Gerais, por fim, mas não de menor relevância, entendemos que esse dispositivo está em nítida contraposição às premissas do direito da terra e aos aspectos coletivos e implícitos na perspectiva dos direitos humanos. Outra modificação que sugerimos é no inciso 3, também no capítulo do artigo 49, com a supressão da expressão ou arrendadas, pois as terras que se encontram em postos dos arrendatários são públicas, dominais ou devolutas, não debendo, portanto, as arrendadas figurarem como outra natureza de terra do Estado. Outra análise do Teodo, o Projeto de Lei 872.019, anexado a essa proposição posteriormente à sua aprovação no primeiro turno, bem como do conteúdo do ofício 23357 da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre os dois projetos, ela será feita com a da apreciação em segundo turno pela Comissão de Administração Pública, dada a sua competência no que concerna especialmente ao direito administrativo em geral, combinada com o artigo 100 do Regimento Interno desta Casa. Em face a essas considerações e por considerarmos o Projeto de Lei nº 3.601, iniciativa relevante e pertinente na forma do vencido apresentar-se adequado e objetivo com os ajustes ora apresentados, acreditamos não haver óbvices à sua aprovação também no segundo turno com as emendas apresentadas no final deste parecer. Conclusão, em vista do aduzido, somos pela aprovação no segundo turno do Projeto de Lei nº 3.601, de 2016 na forma do vencido no primeiro turno com as emendas nº 1 e 2 a seguir apresentada. Emenda 1, suprima-se o inciso 1 do capítulo do artigo 49 do vencido no primeiro turno, remunerando-se os demais. Emenda nº 2, suprima-se a expressão ou arrendadas no inciso 3 do capítulo do artigo 49 do vencido do primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. requerimento 3282-2019 requer que seja encaminhada ao presidente da Fundação Nacional do Índio período de informações sobre o número de crianças indígenas que se encontram abrigadas nas unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e com as famílias acolhedoras do Estado entre os anos de 2003 a 2018 e quantas delas foram encaminhadas para a adoção. Autor a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação requerimento os deputados e os deputados que não aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Vamos para a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento e discussão e votação da proposição da comissão sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requerimentos da deputada Ana Paula Siqueiro do deputado Dr. Jean Freire e a deputada Laura Serrano as deputadas e o deputado que subscrevem requerem que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater sobre a ótica dos direitos humanos o déficit de vagas do sistema socioeducativo as condições das estruturas físicas e de atendimento das unidades de internação bem como a oferta de cursos e atividades de qualificação para os internos. Em votação o requerimento dos deputados e deputadas que não aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira a deputada que subscreve requer que seja formulada a manifestação de repúdio aos irmãos Adriere Siqueira Silva e Natan Siqueira Silva pelas manifestações racistas proferidas contra o segurança no Mineirão no dia 10 de 11 de 2019 durante o jogo Atlético Cruzeiro pela rodada do campeonato brasileiro. Em votação o requerimento aos deputados e os deputados que o aprovam damos assinatura aprovado o requerimento. Da deputada Marília Campos a deputada que subscreve requer que seja realizada a visita ao distrito de Tangará no município de Mário Campos para verificar os impactos ambientais provocados pelas mineradoras Itaminas Mineral do Brasil e Vale do Rio Doce. Em votação o requerimento os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Andréa de Jesus a deputada Andréa de Jesus solicita que seja realizada a audiência pública para debater as possibilidades de justiça e reparação para as famílias que sejam vítimas de violência do Estado. Em votação o requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Andréa de Jesus solicita que seja realizada a audiência pública para debater a promoção da igualdade racial tendo em conta os dez anos do prêmio Zumbi de Cultura bem como a luta antirracista em Minas Gerais. Em votação o requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Andréa de Jesus requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação e possibilidade de despejo forçados em ocupações urbanas na cidade de Betim. Em votação os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Andréa de Jesus requer que seja realizada a audiência pública para debater a criação do fórum permanente de formação e fortalecimento Marielle Franco. Em votação requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Andréa de Jesus solicita que seja realizada a audiência pública para debater os impactos sociais, ambientais e econômicos nos municípios que integra a bacia do Rio Paraopeba bem como as violações de direitos humanos nas comunidades atingidas decorrentes do rompimento de barragem na mina do Córrego do Feijão em Brumadinho. Em votação requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. A deputada Andréa de Jesus solicita que seja realizada a audiência pública para debater os 30 anos da política de redução de danos no Brasil. Em votação requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Andréa de Jesus solicita que seja realizada a audiência pública no município de Ribeirão das Neves para debater as possíveis violações de direitos humanos em função do cumprimento de ordem de reintegração de posse na comunidade Tomás Balduíno em Ribeirão das Neves. Em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira solicita que seja formulada manifestação de repúdio não é só a Beatriz mas a Comissão de Direitos Humanos também assina esse requerimento que seja formulada a manifestação de repúdio à atitude do deputado federal Coronel Tadeu por destruir quadros sobre o genocídio da população negra durante a abertura da exposição Reexistindo o Brasil Trajetórias Negras Brasileiras realizada na Câmara dos Deputados para comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao deputado federal Rodrigo Maia presidente da Câmara dos Deputados no Palácio do Congresso Nacional. Em votação requerimento aos deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado André de Jesus solicita que seja realizada a audiência pública para debater a transferência das agentes penitenciárias da penitenciária professor Jazon à albergaria em São Joaquim de Bicas para o presídio de Vespasiano conforme denúncia apresentada no dia da visita desta comissão à penitenciária professor Jazon. Em votação requerimento aos deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada André de Jesus solicita que seja realizada a audiência pública para debater a ala de pessoas de LGBT da penitenciária professor Jazon bem como a assessoria jurídica às pessoas trans em situação de privação de liberdade. Em votação requerimento aos deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu vou ler e depois o Betão coloco em votação um requerimento da minha autoria com a deputada André de Jesus requer que seja realizada desculpa o André Quintão o deputado João Xavier deputada Leninha e André de Jesus requer que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Minas e Energia para dar publicidade aos estudos sobre contaminação das bacias hidrográficas do Rio 12 e Rio Paraupeba bem como outras denúncias dos grandes empreendimentos em interface com o direito humano à água ao meio ambiente sadio e à vida. Passo a presidência ao deputado Betão para colocar em votação o requerimento de nossa autoria. Em votação os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente. Ordem do dia terceira fase relatório sobre a mesa relatório da visita realizada por esta comissão no dia 18 de nove de 2019 indago a relator André de Jesus se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Sim, presidente. Com a palavra a deputada André de Jesus. Em atendimento ao requerimento ao requerimento que nós fizemos na Comissão de Direitos Humanos fizemos uma visita técnica no dia 18 de setembro de 2019 à penitenciária professor Jazon Albergaria localizada na zona rural do município de São Joaquim de Bicas à margem do rio para o Peba. Essa visita tinha como finalidade conhecer a estrutura da penitenciária e obter alguma percepção mais ampla da situação do estabelecimento prioritariamente observando as alas que atende hoje a comunidade LGBT. O relatório está dividido em três partes. Os pontos mais identificados na primeira parte que a gente conversou com a direção da penitenciária o diretor informou que há racionamento de água que está ocorrendo no município de São Joaquim de Bicas por falta de chuva por baixo nível do rio Manso um dos rios que abastece a cidade e também como consequência do rompimento da barragem da vale no município de Brumadinho que impede o município de captar água para o rio. Em virtude disso há uma escala de liberação de água entre a cada duas horas para cada pavilhão do presídio. Outro elemento estrutural que foi observado é que os presos não têm recebido atendimento de saúde uma vez que os médicos que estão atendendo esse presídio são cedidos pelo Igarapé ou pelo Seresp de Betim e que foram realizadas 829 atendimentos nesse início de gestão e verificaram que há um alto índice de doenças sexualmente transmissíveis doenças infecciosas em geral bem como a ausência de tratamento adequado para essas doenças. A prefeitura de Betim que tem ofertado ofertou 1.200 equipamentos kits de teste rápido DST cedeu médicos para que fizesse atendimento a bicas e até agora foram feitos apenas 70 testes que diagnosticaram 10 casos de presos com sífilis e 5 com HIV e 1 com hepatite e ainda não há profissional habilitado nesse presídio para fazer o teste nos demais presos. A infestação de rato na unidade o lixo fica acumulado em caçambas e que deveriam ser retiradas pelo município mas o município se recusa a fazer esse atendimento hoje no município de São Joaquim de Bicas na área de saúde não tem nenhum projeto para atender a população carcerária ao pedido de vacinas de sarampo que ainda não receberam e quando a medicação de DST chega na direção foi por meio de recolhimento de dinheiro pela pastoral carcerária significa que o Estado não está efetuando a compra de medicamentos para doenças sexualmente transmissíveis e coquetel HIV então há presos com sífilis a falta até colher para a alimentação e para finalizar do ponto de vista da estrutura a direção geral do presídio disse que há mais de 20 agentes penitenciários femininas que foram transferidas desse sistema para Vespasiando isso significa que não tem uma redução do atendimento de agentes penitenciários femininos para atender aos presos trans e o grupo LGBT nesse presídio vários custodiados relataram receber frequentemente medicamentos psiquiátricos sem prescrição médica e de forma descontínua em relação ao acesso à justiça os custodiados relataram ter dificuldade de obter informações sobre a sua situação judicial por fim a comissão cumpriu a finalidade da visita de fato observamos nesse relatório que tem quase 20 páginas obtemos esclarecimento acerca do funcionamento da estrutura da penitenciária professor Jason Bergaria bem como as condições dos presos LGBTs que estão custodiados agora concentrados nesse presídio e apresentamos o requerimento para realizar audiência pública para debater os casos de transferência das agentes penitenciárias da José Bergaria para o município de Vespasiano finalizei a leitura a presidência nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação obrigada deputada Andréa Jesus pela leitura do relatório a presidência então destina a segunda fase da terceira parte para a oitiva de cidadão que é um mecanismo que a assembleia na comissão recebe cidadãos para a gente ouvir eu queria saber quantos quantos falarão e se já poderiam entrar aqui são três pessoas bom presidente são três pessoas que até o momento se escreveram para fazer a fala são moradores da ocupação isso é uma solicitação da deputada Andréa Jesus são três pessoas vamos abrir essa porta que as três pessoas poderiam entrar aqui para fazer uso do microfone para a gente registrar também já que nossa comissão a gente consegue gravar os depoimentos que serão feitos aqui eu gostaria gostaria também as pessoas que fossem fazer uso da fala é importante falar o nome de onde veio aqui tem a Eliane o Leandro e a Graça mas para registro aqui da assembleia vocês por favor se identifiquem procuro distribuir o tempo para para a gente poder ver só para a gente ver se a gente também faz encaminhamento não adianta também vir só ouvir vocês vocês vieram pedir ajuda socorro então depois da fala a gente verificar quais são os encaminhamentos que a comissão de direitos humanos vai fazer com vocês obrigado pode falar Leandro meu nome é Leandro de Souza Ribeiro eu estou aqui representando a todas as ocupações de Betim daquela região tão sofrida que a prefeitura até então não está resolvendo nada para a gente eu sou da ocupação Jardim Vitória lá a gente não tem lá a gente não tem água, luz, asfalto a gente não tem saneamento básico algum a gente está lá tem mais de oito anos e a prefeitura barrou uma obra da Copasa que estava com início dizendo que eles iam fazer infraestrutura lá e está parada e agora sobre invasão também a invasão do Monte Sinai o pessoal já está lá tem mais de quatro anos muitos compraram qual que é a ocupação mesmo? ocupação Monte Sinai Monte Sinai lá eles estão lá há quatro anos entendeu são residências já tem residências grandes com a água da Copasa ligada lá são mais de 50 mais de 100 famílias mais de 100 famílias e a prefeitura não dá assistência alguma está querendo tirar derrubar a casa lá sem dar assistência e lá no São João também tem ocupação que a prefeitura de Betino está infelizmente dando suporte algum questão de invasão entendeu e fica aqui a gente veio aqui nesse apelo para estar pedindo para que possam estar olhando para a gente entendeu e estar representando a gente lá porque infelizmente eles não estão olhando para a gente somente aqui vai ser daqui que vai vir a nossa força entendeu muito obrigado obrigada Leandro a próxima meu nome é Eliane né eu estou como a frente da comissão da comunidade Monte Sinai nós estamos sofrendo um processo de reintegração de posse por parte do município de Betim que é a nossa cidade do qual o prefeito né está querendo tirar as nossas moradias são mais de 100 famílias né com filhos trabalhadores pessoas direito honesta da qual eles estão nos acusando de ocupar lá por modos ilegais e todos nós compramos dos antigos moradores que por sua vez ficou lá por 20 anos que são hoje chamados né como conhecido no bairro vila dos ciganos e tem no portal do município de Betim benfeitorias que a prefeitura fez para essa população de ciganos quando eles foram embora ele vendeu né para as famílias que hoje ocupa lá e nós estamos sofrendo esse processo de reintegração de posse por parte do município alegando que lá é uma área verde que lá foi ocupado ilegalmente né e mais de seis anos que as famílias que estão morando lá já tem casas consolidadas são de alvenaria de laje todo mundo que está lá hoje estão representando a minha comunidade algumas famílias estão aqui e nós estamos pedindo essa casa que nos ajude né que entre com alguma atitude para não deixar que a gente venha perder a nossa moradia né que todos lutam todos os dias por ela e é isso que a gente veio aqui pedir na comissão de direitos humanos né que se possível vocês façam alguma coisa por nós mediante o município de Betim é isso que eu queria falar obrigada Eliane então vamos ouvir graça meu nome é Gracilene Fernandes Santos eu venho do Vale do Jequitão em Almenara morei a vida inteira de aluguel e quando eu tive oportunidade achando que eu ia ter minha casa própria para cuidar da minha mãe que é deficiente mental e da minha família hoje eu estou desesperadamente sem saber o que faço minha mãe tem acompanhamento no posto médico minhas filhas estudam na escola perto de casa e eu me vejo hoje sem saber o que fazer tudo que eu tinha eu investi nesse lote que eu comprei na mão dos ciganos eu investi tudo na comunidade tudo que eu tinha eu investi lá e hoje eu me vejo sem praticamente sem nada porque se eu perder minha moradia como que eu vou fazer para me cuidar da minha mãe da minha família quem vai me ajudar eu não tenho ninguém é só eu e meu esposo ele trabalha e eu parei de trabalhar para cuidar da minha mãe deficiente e da minha família e eu vim aqui em nome da minha família em nome de todo mundo pedir ajuda obrigada graça provavelmente todo mundo que está aqui se sente representado por essas falas que vivem a mesma situação a deputada Andréa de Jesus que mobilizou que ouviu que trouxe vocês já aprovou na reunião de hoje uma audiência pública normalmente na audiência pública a gente traz ministério público trazemos defensoria trazemos governos representantes da prefeitura mas eu creio que Andréa também como advogada popular e também eu acho que o advogado que acompanha essa família estão aí é lógico que eu queria passar a palavra para Andréa para a gente pensar do ponto de vista político jurídico de mobilização o que nós vamos fazer com a palavra a deputada Andréa a minha sugestão é ouvir agora o quarto membro que está aqui presente para falar é o Ailton ele já é advogado popular e acompanha que é bom que na sua fala você traga um pouco quantas famílias quais são as comunidades que bairro como que está que peta o processo é um processo rural é urbano se há um diálogo com a prefeitura se não há se a gente precisa intervir nesse diálogo também então assim na fala também trazer um pouco do encaminhamento que vocês esperam da comissão de direitos humanos para além do que a gente já encaminhou aqui que é a audiência pública para trazer outros poderes para poder tratar do tema boa tarde as famílias que vieram aí fez um esforço para a gente conseguir para trazer uma pequena parte das famílias fala seu nome bem pertinho do microfone que fica gravado aqui na casa meu nome é Ailton sou advogado popular há uns 15 anos e em Betim tenho acompanhado algumas comunidades algumas ocupações lá hoje eu creio que o caso mais urgente é o da ocupação Monte Sinai que é a antiga Vila dos Ciganos que é no bairro Capelinha do lado da Monte Sinai tem a ocupação Caratinga tem a ocupação Jardim Vitória e a gente também acompanha a ocupação Dom Tomás Balduíno que é mais na região central das quatro ocupações três estão com processo judicial mas só a ocupação do Monte Sinai tem hoje um liminar de reintegração de posse que está prestes a ser cumprida por isso que hoje aqui a grande parte das famílias que estão aqui se eu não me engano 99% das famílias que vieram aqui das ocupações de Betim é da ocupação Monte Sinai devido a essa necessidade de intervenção para poder abrir um pouco de diálogo com o município que hoje é zero a gente não tem nenhum tipo de diálogo no município inclusive no caso específico da ocupação Monte Sinai a guarda civil foi lá coletar dados das famílias dizendo que iria marcar uma reunião com eles para tentar se chegar numa negociação só que na verdade eles usaram esses dados para juizar a ação como foi dito pela Eliane é um terreno que já vinha sendo ocupado há mais de 20 anos pelos ciganos em 2012 inclusive o próprio município fez programas de inclusão na cidadania da população cigana e dentre esses vários programas um deles era a promessa da regularização fundiária desse terreno só que em 2015 2014 2015 esses ciganos começaram a levantar acampamento e venderam os terrenos e essas famílias que estão aqui hoje são as famílias que compraram esses terrenos e continuaram dando função social para esse terreno hoje lá tem aproximadamente 120 famílias não é isso Eliane? 120 famílias porque a chegada da ocupação você percebe que é uma ocupação fracionada tem uma avenida que corta ela e tem a linha ferra que passa bem próximo também inclusive na parte de cima a linha ferra faz um arco a gente pega o mapa do município a linha ferra faz como se fosse um contorno por cima de todo esse terreno são 120 famílias dentre essas famílias como dito pela graça que tem deficiente físico tem muitas crianças muitos idosos também todos eles atendidos na rede pública de saúde próxima que é do bairro Capelinha na rede municipal de educação Capelinha e Alvorada que é bem na divisa dos dois bairros nas creches e nas escolas de nível fundamental e médio tudo desses dois bairros ali e a reintegração de posse chega sem nenhuma alternativa para essas famílias não tem alternativa para onde vai morar se é que existe essa possibilidade de reassentamento o município não apresentou nenhuma possibilidade de reassentamento para onde essas crianças vão continuar estudando como vai ser o atendimento do SUS para essas famílias que já vem sendo acompanhada há anos no caso mais específico da Monte Sinai o município somente entrou com o processo em janeiro desse ano 2019 ou seja de 92 até agora não se tomou nenhuma providência e somente agora veio com essa conversa de que eles teriam invadido o terreno e aí as provas os documentos todos que tem desse período inteiro inclusive do que está no próprio portal do município é de que já haviam ciganos lá exercendo a posse desse terreno e aí eles venderam a posse para essas famílias então não tem nada de ilegítimo e ilegal nisso tudo outro detalhe importante é que o município desde que esse atual governo assumiu estar no governo eles já decretaram três vezes calamidade financeira e aí a pergunta que a gente faz é como que eles vão dar conta de reassentar essa quantidade de famílias se não tem dinheiro nem para pagar o servidor público se não tem dinheiro para comprar uma faixinha no posto de saúde então é e também não há justificativa nenhuma do uso do terreno vai tirar essas famílias de lá para fazer o que não tem nenhuma resposta do município nesse sentido então o pedido que as famílias pedem nesse momento é de uma intervenção para que se abra o diálogo mesmo para se tentar chegar a uma solução que hoje as próprias famílias e nós defendemos no processo é pela permanência delas nesse terreno já que a remoção vai causar um impacto social muito grande é isso obrigada Hilton eu pergunto a deputada Andréia obrigada mesmo algumas coisas nós já falamos que já foram encaminhadas eu pergunto a deputada Andréia como deputado Betão deputadas nós fizemos na semana passada aqui uma audiência da comissão presidida pela Rosângela Reis esqueci o nome da comissão assuntos municipais sobre as ocupações lá de Uberlândia uma situação e Santo Antônio do Maranhão com situações semelhantes que nós demos alguns encaminhamentos também que eu acho que poderiam ser aproveitados aqui não sei exatamente quais são encaminhamentos nós já votamos vai ser feita uma audiência pública que eu acho que a gente poderia trocar ideias para poder ajudar nessa discussão porque é uma situação que existe no estado todo tem uma questão específica mas me recordo que inclusive daquela lei que foi promulgada ainda durante o governo golpista do Michel Temer para beneficiar as mansões do lago para o Peba e que acabou beneficiando também as ocupações eles queriam beneficiar e atingiram um outro grupo de pessoas no caso essas ocupações populares então nós vamos procurar resgatar deputado Andréia algumas ideias que surgiram nessa audiência pública e trazer para cá para poder tentar ajudar aqui também certo então a gente já tem um apoio inclusive deputado Betão com já o acúmulo que ele fez o debate na comissão de assuntos municipais de fato nós temos um estado que precisa avançar no processo de regularização fundiária reconhecendo que as pessoas já estão construindo cidades já estão construindo bairros não dá para retroceder em relação a isso mas mais do que isso a gente pensou também somado a essas sugestões tanto da audiência pública específica para tratar do caso de Betim não só o caso dessa ocupação mas as demais ocupações dessa cidade para que a gente dê visibilidade ao caso mas também traga o poder público local para ouvir criar esse diálogo já que não está acontecendo a nível regional mas também eu queria a ajuda aqui da casa para a gente fazer um requerimento para que o caso da ocupação de Betim também seja incluído nos casos da mesa de diálogo no Estado porque a gente defende de que o Estado precisa participar dessas decisões judiciais não pode ser uma decisão só do judiciário quando se trata de direito à moradia enquanto o Estado não apresenta um projeto de habitação que de fato reconheça que ainda tem uma fila grande de pessoas que precisa ser atendida qualquer caso de despejo desapropriação ela precisa ser acompanhada pelo Estado então assim garantir isso de fato atendimento médico os atendimentos não podem ser interrompidos então se houver despejo se houver desapropriação ou mesmo aluguel social qual é a proposta do governo do Estado para dialogar com os municípios para que isso seja de fato debatido garantir a dignidade das pessoas garantir que elas tenham direito a frequentar a escola que as crianças não estejam a escola interrompida que os idosos não estejam o tratamento de médico e acompanhamento médico interrompido que as mulheres gestantes continuem fazendo pré-natal então tem todo um protocolo que precisa ser observado e fico muito feliz de saber que a deputada Leninha foi indicada para compor a comissão que deve acompanhar todos os casos despejo nesse Estado tem uma lei vigente ainda que obriga que o legislativo executivo e o judiciário juntos formem uma comissão para acompanhar os casos então assim não é despejo manda embora derruba a casa muito pelo contrário o Estado precisa apresentar alternativa para que as pessoas tenham a dignidade delas garantidas acima do direito da propriedade ou do direito daquele que acha que tem direitos ou propriedade porque o que nós estamos vendo são áreas ociosas em que as pessoas estão dando função social e que o poder público infelizmente acaba dando direito àqueles que nunca tiveram nem sequer a posse é o que a gente está discutindo mas o direito de ser ouvido a gente vai discutir na audiência vai pedir também que a casa inclua essa comunidade na mesa de negociação a gente podia já aprovar o requerimento já que temos coro mesmo que a gente não elaborou deputada Andréia eu queria aproveitar então que seja aprovado um requerimento de pedido de inclusão na mesa de diálogos e conflitos da ocupação Jardim Vitória da ocupação Monte Sinai para que o governo possa também entrar nessa negociação eu queria então só solicitar verbalmente que a assessoria possa formular mas eu queria já aproveitar então os deputados e deputados que aprovam esse requerimento permaneça como se encontram aprovado esse requerimento obrigado deputado Andréia de Jesus nós ouvimos então ainda outras violações né um problema com água com energia e a gente está entendendo que nós vamos então agora o gabinete da deputada Andréia de Jesus juntamente com a comissão nós vamos então acompanhar e nós vamos então tomar essas providências marcar essa audiência pública o mais rápido possível convocar a prefeitura o ministério público todos aqueles que lidam com esse processo de regularização de fundiária urbana né aqui no estado de Minas Gerais então eu só lhe pergunto se tem mais alguma sugestão se podemos então dar por encerrado a nossa reunião agora à tarde então a gente agradece vocês que vieram saibam que aqui nessa comissão de fato é para acolher nós temos um compromisso e o dever de não só acompanhar acudir mas acima de tudo estar com vocês juntos para lutar pelos direitos que vocês já conquistaram vocês não são invasores vocês não são ladrões vocês são trabalhadores honestos tem todo o direito de ter sua moradia tem todo o direito de ter um lugar tem um canto que cabe ao estado e cabe ao município cumprir com sua obrigação social de garantir cidadania para todos vocês nós estamos encerrando já nós estamos encerrando porque a gente tem outra atividade nós estamos com outra audiência pública e estamos também outras atividades a gente suspendeu um pouco lá voltou aqui entendendo que é importante a gente também receber vocês eu agradeço muito a deputada Andréa de Jesus que os trouxe aqui era mais próxima daqui da região metropolitana acompanha esse debate de moradia de luta popular por terra por casa e agradeço também ao deputado Betão que deu colo também nessa nossa reunião então cumprindo a final da reunião a presidente que agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a laboratora da ata e encerro os trabalhos vão em paz Deus acompanhe e vamos juntos